Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um videozinho que eu vou lançar no canal mostrando como que eu faço o substrato das minhas amarilhas. Aqui eu já deixei a mistura pronta, mas eu quero falar para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo todo o material que eu usei. Eu observei que quando eu compro amarilhas, olha, já plantada, tá vendo esses pontinhos meio branquinhos? Ele é aquelas pedrinhas, sabe quando peneira areia de construção? Quando peneira areia de construção, essas pedrinhas que eles colocam aqui, você pode ver que é uma terra bem solta, olha, bem solta. Pode mexer nela que é uma terra bem solta. E eu tenho plantado as minhas amarilhas e eu tenho visto que a terra, por mais que eu coloque areia lavada, a mistura de pino, ela ainda fica até isopor, olha, pode ver que tem os pontinhos brancos de isopor. Ela ainda fica compacta com o tempo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para dar essa dica para vocês. Aqui tem bastante pedrinha, olha, da areia que foi, dá para ver bem, né, esses pontinhos brancos, olha, na minha mão, da areia que foi peneirada, tá bom? Aqui tem a terra vegetal preparada, casca de pino pequeno, é o menor que eu achei aqui na minha cidade, isopor, areia, humus de minhoca e tem também essas pedrinhas que foi peneirada de construção, tá bom? Da própria areia, mas você pega aquela mais grossinha que fica na peneira. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um vasinho mediano, queria dar essa outra dica também. Quando a gente compra, elas vêm nesses vasos bem pequenininhos. Eu vou esperar para replantar elas só o ano que vem, porque quando elas vêm plantadas assim para a gente, elas não estão ainda fortes, né? Elas estão dando a primeira floração, mas não tem muito raiz. Então, eu só vou fazer um replante dessas daqui o ano que vem. Como eu estou comprando o bulbo já, olha, hoje a gente vai plantar essa André, essa rosa, ó, André. Olha que bulbo grande e bonito. Como a gente vai plantar ela aqui hoje, eu já vou colocar nesse vaso, esse vaso aqui não é tão grande. Comparado a este vaso que está aqui atrás, olha, dessa belezura aqui, olha o tamanho deste vaso. Ela é muito grande, tá vendo? Eu me arrependi disso. O primeiro replante, a primeira vez que está plantando, colocar nesse vaso grandão, porque eu preciso adubar o ano que vem e é bom deixar ela num vaso que ela se sinta confortável, vá crescendo para depois, com dois anos, três anos, colocar num vaso maior do tamanho daquele. Então, é um vaso muito grande para ela de início. Então, aqui dentro eu tenho, olha, brita, pedrinhas de brita, tá bom? Eu não tinha manta de bidim, então eu cortei um pedacinho de feltro, tá aqui. Eu vou pegar toda essa misturinha da terra que eu fiz, pode ver que ela é bem solta, assim ficou melhor, bem solta, bem solta, ó. Eu acho que essa é a melhor terra que eu já fiz até agora. Melhor mistura. Já tá com a terrinha adubada, eu tô colocando até a linha mais ou menos de... do vaso, tá vendo? Agora eu vou tirar aqui pera só um instante. Gravar com uma mão só é difícil. Focou bem. Agora eu vou colocar ela aqui, ó, essa batata é muito grande, da Marilhas. Vou acomodar um pouco as raízes e eu estou de luva, eu vou pegar a terra com a luva mesmo. Aqui tem um jeito que balance mesmo. Dá uma leve apertada no bulbo, tá bom? Só para ele se assentar mesmo, tá bom? Desculpa a gravação aí, porque gravar com uma mão e você vai ver o que tá fazendo ali, é um pouco complicado. O informativo desse vídeo mesmo, tá bom? É mais para mostrar para vocês essa dica da pedrinha, porque realmente o Marilhas, ele gosta, ele prefere dessa terra aqui, as raízes fiquem livres para poder desenvolver bem, tá bom? Aqui, como eu falei, é uma leve apertada, que é para ele só reconhecer que realmente ele já tá na terra, tá bom? Aqui já é uma terra, ó. O mais que eu apertei, olha para você ver, ó. Eu apertei, mas ela sai com facilidade, olha isso. Tá vendo? Então, não é uma terra que vai, não é uma terra que vai compactar com o tempo, tá? Quando eu compro assim, que eu compro e tô fazendo assim um plantio que nem essa daqui, eu pego um palitinho de churrasco, com uma mão só vai ficar difícil, aqui, ó. Palitinho de churrasco, enfico e coloco aqui para saber o nome. Aí eu tenho mais uma dica para vocês. Vou dar aqui mais uma dica para vocês. Não tem essas pedrinhas que a gente usa de decoração branca para jardinagem? Ó. Tá colocado o nome, né? Vem comigo na dica. Tá vendo essa rosa que eu tenho aqui, maravilhosa, que é a irmã desta? Olha, o ano passado eu perdi os nomes porque foram se apagando. Então, esse ano, olha, eu decidi escrever nas pedras. Ó, essa é a esposure. Eu tenho alguma já tosca, escrita já o nome. Eu deixo a plaquinha. A plaquinha daqui uns dois anos, ela já vai estar sem cor nenhuma. E além de tudo isso daí ainda, eu escrevo nas plaquinhas pequenas. Ó, ermitagem. Porque as plaquinhas minhas acabaram apagando o ano passado. E fora isso, também eu uso predendores. Ó, a Blossom, ó. Tá vendo? Eu uso a Blossom. Eu uso... Eu já uso três maneiras, porque o ano passado eu fiquei com alguma sem identificação, esperando florir para ver qual que era. Essa aqui mesmo foi uma surpresa. Olha que linda. Ela é branca por dentro, ó, toda lisinha. Era para ser a Blossom, né? Tá escrito a Blossom lá atrás e ela é vermelha. Alguém vai me falar o nome, mas por que que ela é vermelha? Então, eu apelidei ela, eu ainda não sei o nome, de maçã. Porque a cor dela, eu não sei por que, me lembra maçã. Ah, o jeitinho dela. Tá bom? Eu tenho uma outra dica pra vocês. Eu plantei umas amarilhas e deu uns 15, 20 dias. Elas mal estavam despontando já os pendão, né? As hastes florais que estavam nela. Então, eu fui e comprei esse Forte Flores, tá? Tentei evitar antes de usar. Não pode ser borrifado na planta, cerca de uma vez por semana. Tá bom? Você deixa no modo spray. Deixa eu pôr aqui de ladinho, que a gente acabou de plantar. Fica aqui. E olha, essa é a exposura. Olha a pedra lá, escrevi o nome dela também. A gente vai vir aqui, ó, aonde nasce a haste. Enquanto tá fechada, pode molhar a haste. Não pode molhar a flor. Só isso, uma vez por semana. Algumas minhas, que eu tô mostrando pra vocês, essa é outra dica. Tá bom? Minhas amarilhas e as dicas. Olha que coisa rica, linda. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Essas aqui, elas vêm a Bogotá. Olha a altura que estão. Depois que eu passei, elas desenvolveram. Elas estavam desse tamanhinho. Não passava disso mais de 15 dias. Olha aqui, ó. Amaril e Sidney. Essa daqui não tava nem saindo pendão. Vai focar. Tá saindo dois agora. Pode ver que tem um aqui embaixo e esse aqui em cima. Olha o tamanho que está. Então, fica essas dicas pra vocês, tá bom? Minhas amarilhas e algumas dicas, tá bom? Tá florindo bem. Essa aqui eu postei no Facebook. Depois que eu coloquei também esse adubo que ajuda na floração. Olha aqui, ó. Ela nasceu toda tortinha, né? Pra braxa, ó. Pode ver. Só que olha o segundo pendão. Tá vendo? E algumas que já floriram, que vai dando semente ali. Tá vendo? Então, assim, galerinha. Beijinho pra vocês. Fique com as minhas lindas. Essas dicas de plantio. Tá bom? Aqui. Fica com essas dicas de plantio. Com a dica pra floração. E na identificação de cada planta, tá bom? Beijinho no coração. E, gente, vamos plantar. Vamos plantar. O planeta precisa disso e a gente também. É nossa alma. Isso alimenta a alma. Beijo, beijo. Vou me despedindo de vocês com a minha... É... Heavy Night. Olha que coisa mais linda. Beijos no coração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau